As marcas, elas entendem ainda como números. Poucas marcas, elas entendem como engajamento. Tem marca que entende que ter número é melhor do que ter engajamento. E credibilidade. São poucas marcas. Marca que eu falo é o marketing. Tem marketing de algumas marcas, que eu digo BMW, por exemplo, que entende que engajamento e credibilidade é mais importante do que ter números. A Royal está mudando o pensamento. Hoje, eu assisti o vídeo do meu irmão Ricardo, Papo na Moto, e eu fiquei muito feliz com o que ele comentou, porque foi um desabafo dele. E o Rick é um cara... O Rick tem o jeitão dele, né? Sempre dando a cutucada na Royal. Mas o Rick nunca pegou leve com a Royal. Nunca. Nunca pegou. Ele sempre tem uma piada, sempre solta alguma farpa. Essa é a terceira Royal Enfield que ele tem, que é a Meteor. 350. Que deu pau. Eu já sabia que tinha dado o pau a Meteor. Antes dele publicar isso, deixar público, eu já sabia. Porque foi quando ele pegou a moto, ele voltou. O Rick viajou muito com essa moto. Foi até o Paraguai de novo. Quer dizer... É, foi até o Paraguai. Ele foi até o Paraguai agora, recentemente. Com a Meteor e tal. Foi pra Curitiba, voltou. Fez lá as Serras. Com o Velho da Vulca, inclusive. Velho da Vulca é testemunha. E aí, a moto deu pau. Mas eu acho que deu pau antes. Eu não lembro se foi antes. Porque os vídeos do Rick, eles são muito atrasados, né? O Rick acaba lançando vídeo que ele já gravou há muito tempo. Mas eu já sabia que a moto tinha dado o pau há muito tempo. E sabe o que ele fez? Ele fez, Chico, não fala nada ainda não, cara. Não fala nada não. Porque eu não quero ficar com essa pecha de toda hora ficar dando porrada na Royal. E aí eu quero... Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Eu vou deixar a Royal, a Meteor, lá em Campinas, seu patrocinador. Porque eu confio no Fernando, na equipe do Fernando. E eles vão me dizer o que está acontecendo. Mas ele sabia que era zerda, tá? No motor. O negócio foi sério. Foi sério mesmo. E ele não me permitiu falar nada. Ele só disse, ó, eu tenho um problema. Eu acho que ele falou isso e tal. E aí foi um problema sério. Eu não posso dizer o que foi, porque ele que vai dizer. Foi um problema seríssimo. Mas ele falou na live aqui no canal, que eu fiz com ele. No último fogo no parquinho. Na sexta-feira retrasada. E ele disse que foi um problema pontual da unidade dele. E que foi resolvido, que deu tudo certo. Mas a moto dele ficou um tempo parada, porque teve que esperar a peça e tal. O pessoal de Campinas explicou a ele e tal. E hoje ele lançou um vídeo falando dos novos embaixadores. Que eu acho piegas pra caramba isso. Esse negócio de embaixador é coisa... É coisa muito piegas. Mas eu entendo quando a marca quer fazer isso. Cada marca faz o que achar legal. Mas o nome embaixador eu acho muito brega. Mas eu achei legal a postura. Concordo com o Rick. Tô aqui só reiterando a fala do Rick e dando meu apoio. E também parabenizando a Royal por ter eleito novos embaixadores. Mas assim, a verdade seja dita, a Marcão Motovlog tinha que estar lá. O meu voto sempre foi do Marcão Motovlog. E eu não tô brincando, eu tô falando sério. Mas, enfim. A Royal, ela colocou novos embaixadores. E a Royal... E parece que houve uma turba aí de alguns fã bobões da marca. Aqueles que tomam chá às cinco, comem biscoito, chá com torradas e usam monóculo. E que queimaram o filme da marca. A Royal Brasil sofreu hate da turma porque não chamaram, não renovaram o contrato com os antigos embaixadores. Que queimaram a marca, destruíram a marca. Destruíram a marca. Todo esse BO, essa azutaria toda que tá rolando com a marca, é por causa desses primeiros embaixadores. Que só faziam cagada. Brigavam com as pessoas, criavam confusão com quem discordasse. E assim, podia até ter um posicionamento mais firme. Mas que fosse pró-usuário e não pró-marca. Porque você não tem como ajudar a marca a crescer. Se você só ficar tapando só com a peneira e passando o pano pra marca. Não, esses caras, eles brigavam com as pessoas tentando defender o indefensável. A marca tinha problemas sérios com a moto. E eles escondendo isso, deletando pessoas, né? Bloqueando pessoas de grupos. Eu só não concordo quando o Rick, ele fala de uma pessoa que eu gosto muito lá no... Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque senão eu vou criar uma treta maior. Mas tem uma pessoa que o Rick fica falando que foi a pessoa que foi pra Índia pela Royal. E ele não gosta dessa pessoa. Eu discordo totalmente. Rick é meu irmão. Amo pra caramba. Mas eu sempre disse pra ele, ó. Esta pessoa, eu não concordo com o que você fala. Porque essa pessoa foi a que me inspirou a comprar a Himalayan. Não importa se a Himalayan tinha problemas ou não. Mas ele nunca foi desonesto. Nunca. E essa pessoa é uma pessoa extremamente honesta. Esse produtor de conteúdo em específico, que eu gosto demais. É um cara que eu tenho um carinho profundo. Respeito. Tenho o contato dele. Tenho um carinho profundo por esse cara. Ele sempre me tratou muito bem. E ele se dá com pessoas que eu tenho desprezo. E é um cara que eu sempre respeitei. E ele sempre tratou a marca de uma forma muito correta. Sempre sendo um Lorde. Eu não vou dizer o nome da pessoa. Mas também quem ficar incurioso, vai pro inferno, desgraça. Porque vai procurar se informar. Se você não sabe, quiete o seu facho. Tá bom? Mas a treta tá aí plantada. E é o seguinte. Esse cara, eu gosto muito dele. Ele foi lá pra Índia. Fez matérias incríveis. Foi um cara que me influenciou a comprar moto. E ele é um influenciador positivo da marca. Acho a pena que... Mas assim, é renovação. Então, deixa eu mostrar pra vocês os novos embaixadores da Royal. Que são essas pessoas aqui. E aí, houve um mimimi geral. Acho que tem coisa mais importante pra fazer, né? Existem coisas mais importantes do que... Sabe? Viver. Viver. É mais importante do que ficar discutindo, criticando o que uma marca decide ou não pra quem irá representá-la. E aí... Teve sempre algumas pessoas reclamando aqui. Aí... É só vocês lerem lá, tá? É Royal Enfield BR. Vocês vão ver. E tem aqui uma galera legal que eu vi aqui. Que são pessoas novas. Ou seja, pra renovar a marca. Lucas Chaparral. Eu não conheço ninguém, tá gente? Não conheço ninguém. Mas eu vou dizer os nomes. Eu não sei qual é a profissão de cada um. E pouco importa, tá? Mas são pessoas pra renovar a marca. Tem uma moça que é Lola Edmond. E aí disseram que a moça só... No Instagram da moça só tem ela montando cavalo. E daí? Qual o problema? E daí? Diz que tem um skatista. Qual o problema? Tem esse rapaz aí que é o Júlio Peterman. Parece que tem um cozinheiro. Não sei se é ele. Enfim. Não sei, tá? Não conheço ninguém aí. O Gustavo Epifânio. O Gabriel Gonti. E... Aí falaram que só tem a moça andando a cavalo no Instagram. Outra skatista. Pra você ver como a galera desses imbecis... Imbecis desses proprietários de Royal. Porque a maioria... Ó, 50% dos proprietários de Royal, tudo imbecil, tá? É, você que é proprietário de Royal, você tá aí entre os 50. Não imbecis ou imbecis. Eu tô nos não imbecis, tá? Porque eu sou proprietário de duas. E eu tenho certeza que eu tô... Eu posso estar no ramo de imbecil por outros fatores. Mas imbecil por defender a marca eu não sou não, tá? Isso eu lhe garanto. Eu bato quando tenho que bater e... E aliso quando tenho que alisar. E olha que eu sou patrocinado. Royal Enfield Campinas. Tá? E tem uma moto que eu ainda não indico. Que é a Himalayan. De resto, indico todas. E aí eu só quero deixar claro aqui pra vocês. Que não vale a pena ter nem político de estimação. Nem marca de estimação. Porque a gente... As marcas, elas têm que servir pra gente. A gente não tem que servir pra marca nenhuma. E as marcas, elas erram. Elas acertam. Então, esses caras que ficam defendendo marca. Eles têm problema. É gente que tem problema. É gente que não tem o que fazer. Então, parabéns ao Royal aí. Que renovou as pessoas. Essas pessoas que estão aí. Essas cinco figuras. Que são agora os embaixadores. Que é um nome brega pra caramba. Piegas. Ridículo. Mas tá valendo. Né? São os embaixadores novos da Royal. Parabéns. Sorte aos novos embaixadores. Que representem bem a marca. Que façam aí o que vocês estão dispostos a fazer. Mostrem as motos. Mostrem o lifestyle da Royal. Não... E uma sugestão que eu dou. Sugestão, tá? Pra cada um dos novos embaixadores. Não passem pano pra marca a qualquer custo. Não... Não criem um ambiente, sabe? Vocês que vão influenciar as pessoas. Não fiquem defendendo a marca de qualquer forma. Sabe? Façam o lifestyle da marca. Porque eu sei que a marca é legal. Tem produtos divertidos. Mas tentem equilibrar isso. Sem ter aquela paixão cega. Pra que a marca, ela tenha um nome mais limpo no mercado brasileiro. Porque os últimos embaixadores só cagaram a marca. E agora a marca se tocou. Né? Cinco anos depois. Quase cinco anos depois. A marca se tocou. Que essas pessoas que antes a representavam. Com exceção de uma pessoa. Tá? Que essa pessoa... Eu... Eu... Admiro. Tá? Que foi o que a Royal do Brasil mandou pra Índia. Fez matérias incríveis. É um cara espetacular. E que pra mim esse cara vai ser sempre um representante da Royal. Porque é um cara... É um Lorde. É uma pessoa extremamente educada. E é um cara que sempre vendeu a verdade. Mas parabéns. Renovou os embaixadores da Royal. O nome é embaixador. E é positivo. Então o Rick falou muita coisa legal. E que continue... E que vocês que estão agora representando a marca. Que vocês passem verdade. Né? E que não passem uma fantasia. Né? De que não tem problema. A marca tem problemas. E a marca só melhora quando os problemas eles são apresentados. Né? Pra que as pessoas confiem na marca. Não existe marca perfeita. Não existe moto perfeita. As motos elas tem que ser apresentadas. As virtudes e as falhas. Assim é que a marca ela tem credibilidade no mercado. Porque não existe moto perfeita. Então eu espero que cada um dos novos representantes da marca. Tenha isso como meta. E que a marca, principalmente a marca, entenda que ela erra, acerta. E isso tem que ser corrigido e apresentado pro público, sim, começar a acreditar mais na Royal. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.